Eu dizia que já não te amava Mas tu não quiseste acreditar O teu coração agora chora Eu vou embora para não voltar Sei que tu pensavas que eu não tinha A coragem para te abandonar Mas fica sabendo que é agora Chegou a hora de te deixar Coração esquecido Porque choras Se me provocaste tanta dor Já não és o amor da minha vida Eu estou de partida Porque agora tenho um novo amor Há outra mulher na minha vida Mas a ela eu nunca vou deixar Mesmo que te sintas tão perdida E arrependida Não vou voltar Coração esquecido Porque choras Tenho pena Mas não vou ficar Já não és o amor da minha vida Porque agora há outra em teu lugar Coração esquecido Porque choras Se me provocaste tanta dor Já não és o amor da minha vida Eu estou de partida Porque agora tenho um novo amor Coração esquecido Porque choras Eu estou de partida Tenho pena Tenho pena Mas não vou ficar Já não és o amor da minha vida Porque agora há outra em teu lugar Coração esquecido Porque choras Se me provocaste tanta dor Já não és o amor da minha vida Eu estou de partida Porque agora tenho um novo amor Eu estou de partida Porque agora tenho um novo amor Nosso amor é uma história por contar Estamos juntos mas brigamos sem parar Nós juramos que tudo acabou Mas por fim só choramos os dois Chega a noite e o amor acontece Eu vou-me entregar Quando faço amor contigo Para nós o mundo para Sinto o cheiro do teu corpo Eu não venço em mais nada Quando faço amor contigo Amo-se a pensar em nós Entro e saio do meu mundo E entre nós nada mudou Nosso amor é um poema que eu não li Estamos juntos mas não sei se sou feliz Cada um tem os seus ideais Hoje eu sei que não somos iguais Chega a noite e o amor acontece Vou-me entregar Quando faço amor contigo Para nós o mundo para Sinto o cheiro do teu corpo Eu não venço em mais nada Quando faço amor contigo Quando faço amor contigo Amo-se a pensar em nós Entro e saio do meu mundo E entre nós nada mudou Quando faço amor contigo Para nós o mundo para Para nós o mundo para Sinto o cheiro do teu corpo Eu não penso em mais nada Quando faço amor contigo Amo-se a pensar em nós Entro e saio do meu mundo E entre nós nada Nada mudou Amo-se a pensar em mim Amo-se a pensar em mim Recordo os momentos em que eu feliz brincava Só quero lembrar o tempo que já passou Não esqueço dos meus amigos A velha casa Dos beijos que dava o meu primeiro amor Eu lembro as aventuras Só quero voltar A aldeia em que eu nasci Recordar o tempo que eu fui feliz Eu vou reviver Momentos de criança Não posso esquecer Porque a saudade é tanta Só quero voltar Ver de novo o meu país Recordar o tempo que eu já vivi Recordo noites de inverno A lareira acesa No verão sempre um bailarico Para dançar Mas tenho em meu coração Sempre uma certeza Que um dia à minha terra Irei voltar Eu lembro as aventuras Que então vivia No peito mora a tristeza Tanta saudade Estou longe Mas eu não esqueço Por um só dia Minha terra que eu amo De verdade Eu vou reviver Momentos de criança Eu vou renascer Ter uma nova esperança Só quero voltar A aldeia em que eu nasci Recordar o tempo que eu fui feliz Eu vou reviver Momentos de criança Não posso esquecer Porque a saudade é tanta Só quero voltar Ver de novo o meu país Recordar o tempo que eu já vivi Só quero voltar Só quero voltar A aldeia em que eu nasci Recordar o tempo que eu fui feliz Eu vou reviver Eu vou reviver Momentos de criança Não posso esquecer Porque a saudade é tanta Só quero voltar Ver de novo o meu país Recordar o tempo que eu já vivi Pois é isso Não pode existir Temiных Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pensavas que eu te faria feliz. Agora o teu viver é só chorar e sofrer. Eu sofro também por te ver assim. Tentaste uma nova vida com ele. Nem usas mais o anel que eu te dei. Agora o teu olhar só diz que queres voltar. E eu ainda tenho tudo o que era teu. Como é que é? Quando eu te amava. Tu não choravas e não ficavas amargurada. Não te mentia e não chegava de madrugada. Quando eu te amava não vivias nessa dor. Quando eu te amava. Tu não sofrias porque me tinhas sempre a seu lado. E agora choras vivo extraída. Não és amada. Quando eu te amava não sentias essa dor. Um abraço. Um abraço. Não te mentia e não chegava de madrugada. Quando eu te amava não vivias nessa dor. Só você. Quando eu te amava. Tu não sofrias porque me tinhas sempre a seu lado. E agora choras vivo extraída. Não és amada. Quando eu te amava não sentias essa dor. Vamos lá com o roio. Quando eu te amava. Tu não choravas e não ficavas amargurada. Não te mentia e não chegava de madrugada. Quando eu te amava não vivias nessa dor. Quando eu te amava. Tu não sofrias porque me tinhas sempre a seu lado. E agora choras vivo extraída. Não és amada. Quando eu te amava não sentias essa dor. Bonito. Oh, tchau. Nesta noite eu quero ver toda a gente com os braços lá em cima, ok? Correios, vamos lá. Eu já chorei, acreditei que não ias voltar. Escondi o amor que eu tinha para dar. Pois não vivia sem ti, nem era feliz. Eu já sofri, mas sei que valeu a pena esperar. Deus ajudou-me a te conquistar. Agora sei que estás aqui. Só Deus sabe como eu sofri por não te ter junto de mim. Só Deus sabe de tantas noites que chorei pensando em ti. Só Deus sabe o que eu fazia para ter um beijo teu. Só Deus sabe, porque esperei meu coração, não te esquecer. Sempre te amei, nunca pensei viver longe de ti. Sem teu amor não seria feliz. Meu coração não te esquece, sem ti enlouquece. Eu já sofri, mas sei que valeu a pena esperar. Deus ajudou-me a te conquistar. Agora sei que estás aqui. Quero ver vocês com o coração. Só Deus sabe. Como eu sofri por não te ter junto de mim. Só Deus sabe. De tantas noites que chorei pensando em ti. Só Deus sabe. O que eu fazia para ter um beijo teu. Só Deus sabe. Porque esperei meu coração, não te esquecer. Olha assim comigo. Bonito! Quero ver vocês com o coração, não te esquecer. Tchau, tchau, tchau! 20 anos passaram e se vocês me perguntassem esta noite Rui, tu, há 20 anos atrás pensarias alguma vez pisar o palco da terra que te viu nascer para a música? Eu dizia que era apenas um sonho. Estou muito feliz, vocês não imaginam a alegria que eu tenho de estar aqui esta noite. Muito obrigado pela vossa presença. Não me prometeste a tua vida Não me prometeste a tua vida Não me prometeste um grande amor Sempre foi errado Este nosso caso Eu agora vivo bem pior Não me prometeste amor eterno Nem te importas se eu me vou embora Eu é que me iludo Eu é que me iludo Mas já estou por tudo Se queres acabar que seja agora Somos só amantes Somos amantes nada mais Tenho que escolher o nosso amor Se nós temos sonho Se nós temos sonhos desigual Para que vivermos nesta dor Somos só amantes nada mais Estou cansado Estou cansado de viver assim Para mim já é tempo demais Sem amor já não te quero em mim Não me prometeste um mar de sonhos Nem me ofereceste o coração Mas para viver Só com o teu prazer Melhor é acabar esta paixão Não me prometeste amor eterno Nem te importas se eu me vou embora Eu é que me iludo Mas já estou por tudo Se queres acabar que seja agora Quero ouvir Somos só amantes nada mais Tenho que escolher o nosso amor Se nós temos sonhos desigual Para que vivermos nesta dor Somos só amantes nada mais Estou cansado de viver assim Para mim já é tempo demais Sem amor já não te quero em mim Olha assim comigo Como é que é? Somos só amantes nada mais Tenho que escolher o nosso amor Tenho que escolher o nosso amor Se nós temos sonhos desigual Para que vivermos nesta dor Somos só amantes nada mais Estou cansado de viver assim Para mim Para mim já é tempo demais Sem amor já não te quero em mim Já está Já está Nesta noite um dia Há dez anos atrás Começa tudo a pensar Que eu sou muito velho Não é? Há dez anos atrás Quando entrei Na casa de um determinado Produtor musical Com um teclado debaixo do braço Pedindo-lhe quase por favor Amigo Dá para ouvir as minhas canções? Com esse determinado produtor E com alguma perseverança Na minha aventura musical Ganhei um festival RTP da canção Em 1999 Representei o país com ele Tive a felicidade De passar de sete anos Voltar a trabalhar com ele No álbum Só Deus Sabe Minhas senhoras e meus senhores Eu pedi um forte aplauso Está hoje connosco O meu grande amigo Jorge do Caro E a próxima canção Das canções mais bonitas Que este homem fez para mim Por amor Eu menti Vamos lá sim Eu quero ver toda a gente Com os braços no ar Isso Não é fácil contar o que sinto Mas vou ter que te dizer Não te posso mentir Uma vida com medo De te perder Não te quis falar do meu passado Porque pensei que era melhor Mas a mágoa que trago no peito É bem maior Não é fácil dizer-te Que no meu passado Vivo outro amor Envolvi-me em dois corações Se escondendo a minha dor Mas agora já posso dizer Que é só a ti Que eu quero amar Ela saiu das nossas vidas E não vai voltar Por amor eu menti Foi por amor que eu errei Escondi um passado Sei que has errado Em ti não pensei Por amor eu menti Foi por amor que eu errei Mas de hoje em diante Só peço uma chance Eu me entregarai Não é fácil dizer-te Que no meu passado Vivo outro amor Envolvi-me em dois corações Escondendo a minha dor Mas agora já posso dizer Que é só a ti Que eu quero amar Ela saiu das nossas vidas E não vai voltar Quero ouvir Por amor eu menti Foi por amor que eu errei Escondi um passado Sei que has errado Em ti não pensei Por amor eu menti Foi por amor que eu errei Mas de hoje em diante Só peço uma chance Eu me entregarai Por amor eu menti Foi por amor que eu errei Escondi um passado Sei que has errado Em ti não pensei Por amor eu menti Foi por amor que eu errei Mas de hoje em diante Só peço uma chance Eu me entregarai Só peço uma chance Eu me entregarai O sabor de uma aventura Tu és tudo o que sonhei E agora estou perdido Estou com ela e penso em ti Sem querer o desejo é mais forte Estou fora de mim Contigo aprendi Do lado do amor E vale a pena amar assim É por isso que eu adoro Estar contigo e te sentir Pode ser uma loucura Mas assim eu sou feliz Só em ti Eu encontro o sabor da paixão Nesse corpo que é só sedução Eu encontro o teu olhar E o teu sorriso É bom estar contigo Só em ti Eu encontro a razão para viver E se vivo é só para te ter Este sentimento que não sei esconder Só por ti Em ti encontrei O desejo e a loucura E agora já não sei Como ficar com as duas Eu não posso mais viver Dividido no amor E no prazer Não sei o que fazer Contigo aprendi Contigo aprendi Contigo aprendi Outro lado do amor E vale a pena amar assim É por isso que eu adoro Estar contigo e te sentir Pode ser uma loucura Mas assim eu sou feliz Quero em vocês comigo Só em ti Eu encontro o sabor da paixão Nesse corpo que é só sedução Eu encontro o teu olhar E o teu sorriso É bom estar contigo Só em ti Eu encontro a razão para viver E se vivo é só para te ter Este sentimento que não sei esconder Só por ti Quero ver esse braço lá em cima A tocar no céu Quero ver toda a gente A cantar comigo, ok? Só em ti Eu encontro o sabor da paixão Nesse corpo que é só sedução Eu encontro o teu olhar E o teu sorriso É bom estar contigo Quero ver Só em ti Eu encontro a razão para viver E se vivo é só para te ter Este sentimento que não sei esconder Só por ti E é por isso que eu canto Só o teu amor Irá curar A minha ferida Já não sei o que fazer Para conseguir viver Com a ferida que ela deixou em mim Mas eu sei Mas eu sei que o teu amor É mais forte que esta dor Acredito que vai ter um fim Te ajudaste-me a vencer Esta mágoa este sofrer Sem saber entraste na minha vida E amando outra mulher E amando outra mulher Eu sei que ainda me queres Minha amiga Só o teu amor Irá curar Minha ferida Só o teu amor Irá mudar Minha vida Com o teu amor Só o teu amor Irá curar Minha ferida Só o teu amor Irá mudar Minha vida Com o teu amor Eu vou voltar a sonhar Quem sabe um dia Ainda te possa amar Sem quereres nada de mim Deste tudo o que há em ti Foste a alma dos meus cinco sentidos Se a tristeza te encontrar A teu lado vou ficar Sei que tenho sempre o teu ombro amigo Ajudaste-me a vencer Esta mágoa este sofrer Sem saber Entraste na minha vida E amando outra mulher Eu sei que ainda me queres Minha amiga Só o teu amor Irá curar Minha ferida Só o teu amor Irá mudar Minha vida O teu amor Vai me ajudar A esquecer Quem tanto Quem tanto Amo Mas só me fez sofrer Só o teu amor Irá curar Minha ferida Só o teu amor Irá mudar Minha vida Com o teu amor Com o teu amor Eu vou voltar Eu vou voltar a sonhar Amar Só o teu amor Só o teu amor Os meus braços Meus braços em cima A tocar do céu Nesta noite 25 de agosto 2006 Um dia muito bonito Obrigado Eu vou voltar a sonhar Meus braços em cima Faço horas ao luar A pensar Se o encontro de nós dois foi um sonho que eu vi Na noite ao ver-te chegar E foi só por um momento que eu fiquei contigo É difícil ver o fim deste filme que eu já vi Na noite, nos passos que eu sigo Eu quero mais de ti Tu não vês Fico louco à espera Eu quero ter aqui Tu não vês E sentir-me outra vez Como eu era Volto ao sonho de te amar Ao luar Tenho medo de te ver E então depois morrer Na noite que me vem guardar Eu quero mais de ti Tu não vês Fico louco à espera Eu quero ter aqui Tu não vês E sentir-te outra vez Eu quero mais de ti Tu não vês Fico louco à espera Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Tu não vês E sentir-me outra vez Como eu era Oh, 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 oh Vamos lá Vamos lá Vamos lá, quer ver toda a gente aí a saltar que nem pipoca esta noite Vamos lá Vamos lá, toda a gente assim comigo Ouvi dizer por alguém Estavas sozinha Não tinhas ninguém Não tinhas ninguém Joravas pelo meu amor Será que não te dá Será que não te dá valor? Será que não te dá valor? Eu sei que tu vais partir Que te quero Que te quero Não te vais, meu amor Eu preciso dizer Que te amo Eu por ti sou capaz de dar tudo Porque te amo Que andavas perdida Não tinhas ninguém Eu não te quero ver Chorar Agora sei que vou Te amar Eu sei que tu vais partir Mas o que mais quero É ter-te aqui E agora eu estou a Sofrer Será que eu te vou Perder? Quero ouvir Não te vais, meu amor Eu preciso dizer Não te vais, meu amor Eu preciso dizer Que te quero Não te vais, meu amor Eu preciso dizer Que te amo Eu por ti sou capaz de dar tudo Porque te amo Porque te amo Que noite bonita Quero ver toda a gente Com dois braços flexem E passam comigo Vamos lá Tchau Tchau Toda a gente a cantar Não te vais, meu amor Eu preciso dizer Eu preciso dizer Que te amo Eu por ti sou capaz de dar tudo Porque te amo Já, já está Também assim, vamos lá Eu espero Eu espero sempre com ansiedade No fim de cada dia À noite sem te encontrar É com mais alegria Se tu entraste na minha vida Só para me conhecer Foi o melhor que a nós os dois Podia acontecer Para não me destruir Ou enlouquecer Eu fiz tudo ao meu alcance Para te ter Dás-me tudo, tudo, quase tudo O que o homem quer Eu já deixei de procurar Essa mulher que eu quero amar Dás-me tudo, tudo, quase tudo O que o homem quer E antes da noite acabar Sei que tu vens de novo Para me amar Agora só quero estar contigo Por tudo o que me dás As fantasias do nosso amor Só tenho quando estás Mudaste tanto na minha vida Que eu não quero perder Fico a pensar Se alguém como eu Pode merecer Para não me destruir Ou enlouquecer Eu fiz tudo ao meu alcance Para te ter Quero ouvir Dás-me tudo, tudo, quase tudo O que o homem quer Eu já deixei de procurar Essa mulher que eu quero amar Dás-me tudo, tudo, quase tudo O que o homem quer E antes da noite acabar Sei que tu vens de novo Para me amar Dás-me tudo, tudo, quase tudo O que o homem quer Eu já deixei de procurar Essa mulher que eu quero amar Dás-me tudo, tudo, quase tudo O que o homem quer E antes da noite acabar Sei que tu vens de novo Para me amar Oh, oh 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 Deixa a porta aberta Para o amor poder entrar A casa está deserta Se o amor nunca chegar Mas quando estás aqui Tu és minha e eu sou teu Por um instante Só tu e eu Vejo-te num pranto Dizes que és feliz assim Mas tu nem sempre choras Quando estás perto de mim E hoje sofro mais Porque o tempo que passou Mesmo que eu queira Não volta mais Em meus braços Sei que um dia vais ficar Em meus braços Tua vida irá mudar E fica entre nós Um silêncio por quebrar E de olhos nos olhos Ficamos os dois sem falar Em meus braços Sei que um dia vais ficar Em meus braços Tua vida vai mudar Tua vida vai mudar E chega para nós O momento de lembrar Que só o amor nos vai fazer Reculaçar Quando vais embora Quando vais embora Nunca sei se vais voltar Espero a qualquer hora Que tu venhas para ficar Eu abro-te meus braços E tu corres para mim Dois bons amantes Para sempre assim Em meus braços Sei que um dia vais ficar Em meus braços Tua vida irá mudar Tua vida irá mudar E fica entre nós Um silêncio por quebrar E de olhos nos olhos Ficamos os dois Os dois sem falar Quero ouvir Em meus braços Sei que um dia vais ficar Em meus braços Tua vida vai mudar E chega para nós O momento de lembrar Que só o amor nos vai fazer Recomeçar Já Em meus braços Sei que um dia vais ficar Em meus braços Tua vida irá mudar E fica entre nós Um silêncio por quebrar E de olhos nos olhos Ficamos os dois Os dois sem falar Em meus braços Sei que um dia vais ficar Em meus braços Tua vida vai mudar Tua vida vai mudar E chega para nós O momento de lembrar Que só o amor nos vai fazer Recomeçar Que só o amor nos vai fazer Recomeçar Em meus braços Sei que um dia vai mudar Sei que um dia vais ficar Sei que um dia vais ficar Em meus braços Tua vida irá mudar E fica entre nós E fica entre nós E chega para nós O momento de lembrar Que só o amor nos vai fazer Recomeçar 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 O amor Muito obrigado Deixem-me também agradecer A vossa presença Costumo dizer isto Em todos os espetáculos que faço Da norte a sul do país Nas ilhas Nas comunidades portuguesas Se eu sou artista Não foi porque Nasci artista Se estou neste palco Devo a todos vocês Muito obrigado Continuem assim Que eu vou continuar Da mesma maneira Muito Muito obrigado Vamos bailar La Santa Vamos lá toda a gente Com os dois braços E se vim Tirar esse pé do chão 1, 2, 3, 4 Quando te vi passar Como num sonho Não quero acordar Louco desejo Por a sedução Foi loucura Ou mais uma paixão Uma promessa Nos olhos te fiz Dança comigo E vem ser feliz Meu coração Bate sempre assim Quando sei que estás Perto de mim Ver no teu sorriso A necia do luar És a estrela da noite Que eu convido Que eu convido Para dançar Ei Só quero bailar Como é que é? Num madarico Em qualquer lugar E diz que baila 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 Bailarei Por ti Me apaixonai Ei Só quero bailar Num madarico Em qualquer lugar E diz que baila 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 Bailarei Em qualquer lugar Contigo Eu sempre Eu sempre sonhei Uma promessa Nos olhos te fiz Dança comigo E vem ser feliz Louco desejo Por a sedução Foi loucura Mais uma paixão Ver no teu sorriso A magia do luar És a estrela da noite Que eu convido Para dançar Vamos lá Ei Só quero bailar Num madarico Em qualquer lugar E diz que baila 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 Bailarei Por ti Me apaixonai Quero ver você Ei Só quero bailar Num madarico Em qualquer lugar E diz que baila 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 Bailarei Por ti Me apaixonai Assim Tchã Em cima Tira o pé do chão Ei Ei Só quero bailar Num madarico Em qualquer lugar E diz que baila 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 Bailarei Por ti Me apaixonai Só você Ei Só quero bailar Num madarico Em qualquer lugar E diz que baila 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 Bailarei Opa Existe um velho ditado português Que atrás de um grande homem Aliás Atrás de um homem Está sempre uma grande mulher Na casa desta noite É mais ou menos isso Por trás de um homem Está uma grande banda E é nesta noite Que eu queria Honrar a minha equipe de trabalho Excelentes músicos Excelentes amigos E queria começar Pelo bispo da banda Temos um bispo na nossa banda Da guitarra acústica Paulo Bispo Eu já lhe disse a ele Que não é o bispo Mas eu sou o cardeal É verdade Temos também Este homem é um santo Nas teclas Um grande amigo Peço um forte aplauso Para Daniel Duarte É verdade Outro grande amigo meu Se eu começasse a fazer Um rewind Começar a andar para trás E começava a ver De onde é que eu vim E nunca me esquecer De onde é que eu vim A primeira pessoa Que tocou comigo Está aqui hoje Comigo e é para mim Um enorme prazer Um amigo de infância E começámos a tocar juntos Numa igreja evangélica Com 15 anos Peço um forte aplauso Para o meu grande amigo Otávio Gai Binho Baixo É verdade Os anos passam E eu só tenho 18 Também passa por vocês Queria também pedir Um forte aplauso Para um grande percussionista Que está connosco Francisco Fernandes As próximas apresentações Estes dois rapazinhos Andam sempre juntos É um problema A gente também tenta Separá-los Mas eles Eu ia contar uma coisa Mas não posso Porque hoje é a gravação Do DVD Este homem faz furor Este homem faz furor Mais que o artista Aqui na secção de petais Peço um forte aplauso Para um grande trompetista Nuno Marque O outro de facto é mais caladinho Mas pronto Não se pode ter tudo na vida Mas também quando abre a boca Meus amigos Marco Tavares Do trombone Muito obrigado Não sei como é que eu sei Esticar uma coisa tão grande É verdade Peço um forte aplauso Para três meninas bonitas Me acompanham Ana Águas Júlia E Vitória Elas hoje estão lindas Eu sei Agora quero apresentar para vocês Já apresentei Mas é uma apresentação Mais charmosa De facto O homem que De certa forma Independentemente da amizade Me ajudou a sair do anonimato E me dar a conhecer a todos vocês O grande amigo da guitarra Produtor musical Jorge do Carmo Estás lá E pronto E para terminar Deixamos sempre os mais barulhentos Aqueles Que quando nós estamos ensaiados Fazer-me assim Toca um bocadinho mais baixo Um grande amigo Um grande baterista Filipe Gonçalves Oh, 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 oh Só quero bailar No Mar Marico Em qualquer lugar E diz que baila, baila, baila E diz que baila, baila, baila E diz que baila, baila, baila Esses braços lá em cima Foi bom demais estar aqui com vocês Façam-me um favor Sempre a moral lá em cima Deus vos abençoe Obrigado Quem me vai dizer Quem me vai dizer Quem me vai dizer Como é que tudo começou A minha vida já não faz sentido agora Oh, 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 oh Eu sei Não vai haver Nenhuma forma de te ver Sei eu saber Porque já, só Te foste embora E sem querer fazer-te mal Nunca soube ser igual Ao que tu imaginavas para ti Dá-me a tua mão, não mentes mais Olho que os teus olhos são cristais Por favor não digas que não sais Porque eu sei sempre onde tu vais Já não há razão Para viver, sei lá Que me atormenta E persegue a toda hora Pois sem querer fiz tanto mal Nunca soube ser igual Ao que tu imaginavas para ti Quero ouvir Dá-me a tua mão, não mentes mais Olho que os teus olhos são cristais Por favor não digas que não sais Porque eu sei sempre onde tu vais A partir de agora Quero ver toda a gente Para levantar essa coisa E o chão assim Vou lá a gente A cantar comigo lá em cima Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Não mentes mais Olha que os teus olhos são cristais Dá-me a tua mão Eu sei que vocês vão ficar aqui guardados Vamos lá pessoal Tocaste por alguém que não conhecias Entraste numa aventura sem saída Agora tu queres voltar Porque só recei a amar Mas eu acho melhor dar-te um tempo E deixar-te pensar Preciso de ficar só Por mais algum tempo Parece que me dá ontem Me deixaste É cedo para eu esquecer Que um dia te vi partir Quando tudo fiz para nunca te perder Eu sei que vais voltar Eu sei que vais ficar Porque mais ninguém Sabe o segredo para te amar Eu sei que vais voltar Eu sei que me vais dar A prova deste amor Em que eu deixei de acreditar Eu sei que vais voltar Tu sempre soubeste que eu ainda te amava E quanto mais tempo passa mais te amo Mas é cedo para cair Outra vez a tentação De te amar E não saber se vais partir Eu sei que vais voltar Como é que é? Eu sei que vais ficar Porque mais ninguém Sabe o segredo para te amar Eu sei que vais voltar Eu sei que vais voltar Eu sei que vais voltar A prova deste amor Em que eu deixei de acreditar Eu sei que vais voltar Se eu pudesse voltar Se eu pudesse voltar Se eu pudesse voltar atrás Impedir-te de me deixares Ia ser melhor Para nós os dois Nada havia para perdoar Eu sei que vais voltar Eu sei que vais ficar Porque mais ninguém Sabe o segredo para te amar Eu sei que vais voltar Eu sei que vais voltar Eu sei que vais voltar A prova deste amor Em que eu deixei de acreditar Eu sei que vais voltar 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 Obrigado por nós Obrigado Portugal Que mais ninguém Vais ficar Foi bom estar aqui esta noite Muito obrigado Eu sei que vais voltar Eu sei que vais voltar Eu sei que vais voltar Tchau, tchau, tchau O que é isso? O que é isso?